Gente, nós vamos falando agora sobre a ocupação lá na saída de Brasilândia, na saída de Três Lagoas para Brasilândia. Aquelas famílias que ocuparam uma área lá, uma área grande, construíram barracos, as famílias alegam que não tem condições de pagar aluguel, não tem onde morar. Mais de 400 famílias, quase 500 famílias já moram lá no local e essas famílias entraram na justiça. Na verdade, a dona proprietária da área entrou na justiça solicitando a reintegração de posse. Por outro lado, as famílias querem a desapropriação do local. Enfim, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, até porque saiu uma decisão agora recente com relação àquela ocupação. Então, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Sr. Erasmo Carlos, que é o presidente, o líder do movimento da ocupação. Sr. Erasmo, e qual é a novidade? Como que está a situação daquela ocupação? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Dato de 23 agora, passado, foi decidido pelo Tribunal de Justiça, pela Terceira Câmara Civil, uma decisão que anula todos os atos da justiça, ou seja, tudo o que foi processado aqui na 4ª Vara Civil da Comarca de Três Lagoas, decidiu o desembargador Amaurico Klinski, que deveria ser anulado por questões de prejuízo de defesa das partes envolvidas. No caso, as pessoas que se encontram hoje acampadas, outras morando dentro daquela área, elas não tiveram direito de defesa. Então, o desembargador foi bem enfático no seu voto e destacou muito bem isso. Então, por conta disso, esse processo é anulado. Deve-se iniciar uma outra ação, vamos acompanhar agora com a defesoria, vamos estar nos reunindo com a defesoria pública local e defesoria de segunda instância, que é na cidade de Campo Grande, para que possamos entender melhor e ter orientação técnica a respeito desse processo. Pois é, e é um processo que já se arrasta na justiça há tanto tempo, mais de quatro anos, esse processo já está tramitando na justiça, agora que saiu uma decisão e a decisão anula todos os efeitos do processo que estava em andamento, ou seja, tem que começar da estaca zero, começar tudo de novo, um novo processo. Enquanto isso, as famílias permanecem lá, a proprietária também segue sem uma decisão, né? Sim, inclusive na decisão, o desembargador fala a respeito da seguinte questão. Ouve-se as partes, todas as partes envolvidas, que são mais de 400 pessoas, 400 pessoas que deverão ser qualificadas, deverão ser ouvidas, para que tenham entendimento legal do que aconteceu, por que entraram, por que permaneceram, por que estão, né? E qual condição que você entrou? E acreditamos também que deve ser feita uma triagem a respeito de famílias. Eu tenho que ser bastante franco em dizer famílias que necessitam, famílias que precisam, famílias que não precisam. Então, isso tem que ser muito bem verificado. O juiz, o desembargador até coloca aí que no processo faltou, inclusive, a relação dessas famílias, né? Faltou uma triagem, ele cita, inclusive, né? Aconteceu que haviam cinco pessoas representando esse grupo, né? E as demais não foram qualificadas. Então, ele exige agora que essas pessoas sejam qualificadas. Muito embora eu já tivesse apresentado, no ano passado, na Defensoria Pública de Segunda Instância, nesse agravo de instrumento, nós já havíamos apresentado todos os cadastros, né? Então, entendeu o desembargador que haviam realmente essas pessoas que estavam lá e que não tiveram oportunidade de patrocínio de defesa, né? Agora sim. Agora faremos tudo novamente, recadastraremos todo esse pessoal, né? Levaremos ao conhecimento do juízo competente. Não sei se agora volta na mão da quarta vara Sílvia ou se isso vai desaforar, né? Para uma outra vara, né? Então, mas a gente vai tomar todas essas providências, de acordo com a orientação que teremos a dar a Defensoria Pública, para que nós possamos processar legalmente os pedidos. A gente, recentemente, inclusive, fez uma reportagem lá no local, né? Mostrando a situação daquelas famílias. É o que o senhor falou, né? Tem famílias que realmente não precisam ou estão lá, mas tem aquelas que realmente precisam. Famílias necessitadas. É uma situação, uma questão social que precisa ser analisada, né? Vocês estavam falando até na possibilidade de solicitar uma desapropriação da área. Vocês acham que é possível? Vocês já chegaram a conversar com o prefeito, com os vereadores, sobre a possibilidade de desapropriar aquela área? É, Ana, nós tivemos notícias aí que o prefeito, por hora, né? Ele se levanta e abre um precedente para que nós possamos conversar, né? Já existe um projeto de reurbanização protocolado na Prefeitura de Três Lagoas, junto com o Nucom, que é o núcleo da Defensoria Pública que trata desses assuntos, especificamente falando, e já foi protocolado. Conversando com a assessoria do vereador Cassiano Maia, ele requer esse protocolo, né? Da Reurbe, para que ele tome as providências, para que ele vá buscar, junto com o prefeito, possibilidades de realmente desenvolver esse processinho de reurbanização social. Essa Reurbe, Reurbe S, porque a questão é social, ela fala que em áreas irregulares do município, é possível a aplicação dessa Reurbe S, da questão social. Até o momento, a Prefeitura não se manifestou, mas agora vemos que agora já foi dado um passo, através do doutor Cassiano Maia, né? Que quer se dirigir, junto com a vereadora Marisa Rocha, que tem interesse nisso aí. A Marisa Rocha já vem acompanhando a gente, mas até então ela não estava eleita. Vereadora Sayuri Baez, né? Que também está empenhada nisso aí. Eu acredito, o Breno e outras pessoas que realmente estão conhecendo a situação, que entendem a dificuldade da moradia, que entendem que é muito difícil viver sem luz, que é muito difícil você viver sem água. Hoje você tem água, amanhã você não tem. Hoje você precisa de um ventilador, porque você tem criança pequena, tem muito pernilão. É uma série de dificuldades. Então, quando você olha a situação de perto, quando você acessa uma casa, um barraco, você vê que realmente existe a necessidade daquela pessoa estar morando ali. Porque se não tivesse, realmente não estaria ali. É aquela questão, muitas pessoas colocam assim, ah, mas você não pode invadir, ocupar o que não é teu, né? Enfim, a proprietária, a área dela, ela comprou. Por outro lado, tem essa questão também que precisa ser analisada, a questão social de pessoas que não têm condições, enfim, nada justifica uma invasão, e eu sempre coloco isso, que é errado você ocupar o que não é teu, invadir o que não é teu. Por outro lado, tem essa questão social, que às vezes é uma maneira das pessoas também chamarem a atenção das autoridades. A gente já esteve lá, a gente viu realmente a situação de muitas famílias. É muito crítico você morar num barraco sem infraestrutura nenhuma, sem água, sem energia, praticamente não tem o que comer. Muitas famílias com criança, dói o coração também, né? É. E outra coisa, né? Você pagar imposto rural é muito barato. Você pagar imposto urbano é bastante que caro, né? Agora você imagina, está recolhendo o imposto de 12 hectares e meio dentro da cidade de Três Lagoas, pagando-se em TR. Então daí entendeu e entendemos também que a área é irregular e cabe a instauração de uma UBS. Então quer dizer que aquela área lá, a proprietária não pagava o IPTU, ela estava pagando imposto rural ali daquela área? É imposto rural, é uma área rural, aquilo ali, muito embora esteja dentro da cidade de Três Lagoas. Eu tenho minha residência, apenas eu sou uma liderança, eu não tenho área minha ocupada lá dentro, eu moro na rua Yamaguti Canquite, conheço quanto custa IPTU e aprendi a conhecer o que é ITR, quanto se paga de ITR de 12 hectares e meio. O valor é irrisório, é irrisório. Então, daí por que ingressamos com essa UBS? É, eu preciso analisar também sobre essa questão da área rural, porque eu me recordo que desde que a Simone sumiu, teve uma modificação, inclusive, até os proprietários de rancho pagam IPTU hoje, né? Por que que ela paga ITR? Isso aí é uma questão de ordem, assim, do governo municipal, que fiscaliza, que cobra, né? Então, cabe à prefeitura se manifestar a respeito de ter cobrado a modificação de ITR para IPTU. Então, não entendemos por que que estava todo esse tempo aí recolhendo ITR. É uma questão que, enfim, a gente respeita a opinião de cada um. Tem muitos que são contra a invasão, você ocupar o que não é seu. Por outro lado, tem aqueles que têm opinião, como o senhor Erasmo, e eu sempre deixo claro que aqui a gente respeita a opinião de cada um. O fato é que existe uma ocupação, existem mais de 500 famílias morando em barracos, né? Mais de 400 famílias morando em barraco. Essa questão está na justiça. A justiça anulou toda uma ação que tramita aí há mais de quatro anos no Poder Judiciário. Agora começa tudo novamente. Enquanto isso, as famílias vão ficando lá. Por outro lado, a proprietária também não consegue reaver a sua área. É uma situação que a justiça realmente que tem que se posicionar, se tratando de propriedade particular. E o poder público também tem que se manifestar, se tratando de uma questão social. Obrigada, viu, senhor Erasmo, pela sua presença, viu? Boa tarde, bom dia.